Salve, salve! Então quer dizer que você quer aprender a pintar com estêncil e não sabe por onde começar? Bora então para esse vídeo comigo que eu vou te mostrar como é que você faz para pintar com estêncil em 6 passos bem simples. Vem comigo! Salve galera! Rick da Rick Estêncil por aqui e hoje eu estou trazendo esse super conteúdo para você, para você aprender quais são os passos simples que você tem que tomar para você conseguir fazer um estêncil de qualidade, foi mesmo? Então antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí para se inscrever, já clica no gostei, pô, clica aí, deixa o seu like, custou nada, deixa aí seu like, vai, estou esperando! Aí, valeu! Então vamos lá para esses 6 passos para você aprender a pintar com estêncil, beleza? Vamos lá! Passo número 1, escolha uma boa imagem. Então gente, muita gente peca nesse momento aí, tá? Depende muito do que você quer fazer, qual tipo de estêncil que você quer fazer, você quer fazer um estêncil só de silhueta? Você quer fazer um estêncil fotográfico, mais realista? Você quer fazer um estêncil só de, só com formas bem simples? Bom, a escolha da imagem é um momento muito importante, então vamos dizer que você queira fazer um estêncil fotográfico, tá? Vai influenciar o tamanho da sua imagem, tá bom? Então vamos dizer que você quer fazer um estêncil fotográfico para pintar uma tela do tamanho A4, né? Você tem que saber desde já que não cabe mais que duas pessoas nesse estêncil. Por quê? Porque se tiver mais que duas pessoas, vai ficar muito espremido, na hora de você cortar os detalhes vai ficar muito ruim de cortar, vai ficar muito difícil. Então, se for fazer estêncil fotográfico para o tamanho A4, a tela do tamanho A4, coloque somente uma pessoa e no máximo duas, beleza? Então, escolher uma imagem, a imagem tem que estar próxima, tem que ser aquela foto quase que uma selfie, com uma boa iluminação. Erros comuns que acontecem, quando a pessoa vai tirar aquela foto e ela quer fazer uma tela com aquele quadro, com aquela imagem, E aí ela acaba fazendo o quê? Tira aquela selfie contra o sol. E aí, olha o que que acontece, olha aqui em mim. Tô vendo aqui a sombra que tá ficando no meu rosto? Então é mais ou menos isso que a pessoa faz. Ela vai tirar a selfie e fica com aquela sombra no rosto. Então, isso não é legal, porque a luz e sombra do rosto, ela é muito importante, ela é muito legal para deixar o seu estêncil realista, bacana. Então, passo número 1, escolha uma boa imagem, uma luz bem equilibrada, com contornos bem definidos, Para que fique fácil de você manobrar essa imagem aí, para transformar ela no estêncil. Passo número 2, preparação da imagem. Agora você já escolheu a sua imagem, né? Você já tá com aquela imagem bem iluminada, com aquela imagem bacana, né? E bem equilibrada, você vai preparar essa imagem. Pô, como que eu posso preparar essa imagem? Eu posso riscar ela na caneta mesmo, se eu quiser, e para eu tirar esses contornos, se eu for fazer um estêncil mais simples. Ou, se eu for fazer um estêncil mais rebuscado, aí eu vou ter que utilizar de um aplicativo no celular ou de um software no computador. Então, quais são os softwares que a gente pode estar usando? Se você for usar o computador, você pode usar o Photoshop. Você pode usar o GIMP, deixa eu ver qual mais. Vector Magic são programas que a gente pode usar para vetorar essa imagem ou para transformar ela em camadas. Buscar a luz e sombra dela ali, fazendo uma posterização da imagem, beleza? Eu já tenho aqui no meu canal um tutorial que eu fiz com o app do celular, que eu também vou falar dele. Se você for fazer pelo celular, você pode estar utilizando um aplicativo que chama PixArt, beleza? Ele é bacana e já tem um tutorial aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição para você o link desse vídeo de como fazer o seu estêncil fotográfico utilizando PixArt. Então, lá você vai preparar a sua imagem, você vai transformar ela. Eu gosto muito de transformar ela em preto e branco. Na realidade, eu acabo utilizando quatro cores, né? Eu uso o preto, o branco, o cinza claro e o cinza escuro. E fica muito legal, o resultado fica muito bom. Porque depois você faz um fundo bem colorido, destaca demais a imagem do estêncil, vai dar aquela imagem bacana, vai dar aquele resultado show de bola, beleza? Beleza? Então, passo número dois, preparação da imagem, beleza? Passo número três, que vai ser o quê? A impressão da imagem. E aí, a gente vai partir para um negócio que é bem delicado. Então, vamos lá. A gente já sabe que quando a gente vai fazer um estêncil multicamadas, a gente vai ter várias camadas, né? De preferência, você vai acabar tendo uma camada de estêncil para cada cor. Uma camada para o preto, outra para o branco, outra para o cinza, para o cinza escuro, né? E por aí vai. Então, o que é importante? Nessa preparação da imagem lá, a gente vai colocar marcações para que as camadas possam coincidir ali na sua tela na hora que você for pintar, né? Ficar tudo justinho ali no mesmo local que tem que ficar. Beleza? Muito importante que você imprima, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um estêncil fotográfico, eu acabo imprimindo sete páginas da mesma imagem. E com isso eu consigo trabalhar todas as cores ali. Aí o que acontece? Você deve imprimir essas sete imagens na mesma impressora, utilizando o mesmo aplicativo de preferência no mesmo momento. Manda imprimir as sete de uma vez. Por quê? Porque já aconteceu comigo de eu ter que tirar uma cópia a mais. E aí, quando eu fui tirar a cópia daquela imagem, ou quando eu fui fazer uma impressora, teve casos que eu fui fazer uma outra impressão, a impressora não era a mesma, a configuração estava diferente. Aí, quando eu coloquei uma imagem sobre a outra para sobrepor, elas não estavam casando, entende? Aí, o que aconteceu? Então, o passo número três foi esse aí. A gente pegar e fazer a nossa impressão, beleza? O passo número quatro. Então, eu coloco um P. Número um vai ser o P, que é do preto. Número dois vai ser do cinza escuro. Número três, do cinza claro. Número quatro, do branco. Aí, se tem um cinza claro dentro do branco, eu coloco mais uma tela. Então, eu acabo fazendo isso, eu acabo facilitando a minha vida. Porque na hora que a gente for pintar, se organiza tudo, você já sabe qual é a sequência que você vai ter para pintar, beleza? Então, você corta, você, primeiramente, coloca tudo nessa ordem, marca suas páginas no cantinho ali com um C, um B, um P, um C, um C, um C, um E, né? De cinza escuro. E aí, você vai conseguir já ter a sua ordem na sequência certinha ali para você poder pintar, beleza? Para você poder cortar, beleza? Depois que cortou, com bastante cuidado, porque o estilete é muito afiado, você vai partir para o próximo passo, que a gente vai ver qual é agora. Passo número cinco. Agora, a gente vai partir para a pintura. Já que você já cortou, você já está com seus estênios prontos, você vai estar com a sua tela em mãos. E aí, você vai preparar ali com uma fita crepe o local onde vai receber as marcações. E depois, você já vai posicionar a sua primeira camada. Pintou a primeira camada, pintou a segunda, terceira, quarta, quinta. Aí, na última camada, terminou, deixa sempre secar bem para fazer uma camada e outra. Se você estiver pintando naquelas telas de tecido, de algodão, seca mais rapidinho, coisa de cinco minutos, seis minutos, está sequinho. Se você estiver pintando em uma tela de MDF, demora um pouquinho mais. Coloca ali sempre um vento ali em cima que ele ajuda a secar. Ou pode utilizar também um secador de cabelo, também é muito bom, vai ajudar a secar mais rápido. Tá bom? Depois que você já pintou tudinho, todas as camadas, você vai pegar o tampão lá do início, vai tampar a imagem e vai pintar o fundo, né? Lembrando sempre de utilizar os pezinhos, gente. É muito importante utilizar os pezinhos. Se você tem dúvida de como é que é isso aí, você já deixa aqui nos comentários. Que eu explico melhor como é que é a utilização dos pesos na hora de a gente pintar o nosso extenso. E se você está curtindo aqui o nosso conteúdo, quer se aprofundar um pouco mais, aqui no link, aqui na descrição, vou deixar um link para uma aula gratuita, para você poder aprender um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais. E se você já não é iniciante e quer partir para um curso mais aprofundado, onde você vai aprender do zero até uma técnica bem apurada, vou deixar também o link do meu treinamento, que se chama Pintando com o Express Tense. Espero que vocês gostem, beleza? Beleza? Então, vendo sequência aqui, depois que você pintou todas as camadas, a gente parte para o nosso próximo passo. E agora a gente vai para o nosso sexto e último passo, que seria o quê? Depois que a gente já pintou tudo direitinho, está tudo bacaninha, já colocamos a nossa assinatura lá na tela, a gente vai fazer o quê? Exatamente, a gente vai fazer o nosso acabamento. E o que é esse acabamento? É simplesmente passar o verniz. Então, você pode estar utilizando um verniz de uso geral. É bacana, fácil de aplicar, que também é em spray. E aí, como é que a gente faz? A gente vai aplicar em uma camada fina desse verniz, vai esperar secar, de forma aerosol ali mesmo, a gente pinta, como se estivesse pintando. Vai passar o verniz, espera secar por mais ou menos uns 15 minutos, deixa ficar bem sequinho. Aí, depois disso, você vem e passa uma segunda camada aqui, vai ficar muito caprichado o seu stencil ali, a sua pintura com stencil. Vai ficar brilhando, vai ficar bacana. Ah, sim, você pode escolher, né? Temos o verniz, que é aquele só transparente fosco, tem o transparente com brilho, que dá um jump bem legal, fica bem bacana a sua arte também. Então, você pode estar escolhendo entre esses tipos, beleza? Se você tem dúvidas sobre qual tipo de tinta usar, qual tipo de tela usar, qual tipo de verniz, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior gosto de responder tudo. Então, galera, esses foram os nossos seis passos para você pintar uma arte e poder aí decorar sua casa, poder vender, dar de presente, fazer aquele presente bacana. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, larga logo o seu like aí se você ainda não deixou, se inscreve no canal para não perder. E se você quiser me conhecer mais, tá aqui embaixo os meus contatos, tá aqui embaixo o link do meu Instagram, dos meus treinamentos. E é isso aí, galera. Valeu!